Faz 13 anos que o Fábio ficou paraplégico por causa de um acidente de trabalho. Sem o movimento das pernas, o ex-ajudante de caminhoneiro, morador de Araçoiaba da Serra, ficou sedentário por muito tempo. Até que um convite de uma estudante de educação física mudou completamente a vida dele. Foi através de um projeto de uma professora, de uma estagiária, ela estava fazendo o trabalho do TCC, e ela me convidou para estar fazendo parte desse projeto, onde eu entrei, o nome do projeto era o benefício do esporte para um lesado medular, e entrei na academia, e através da academia que eu conheci o esporte adaptado. E aí ele não parou mais, da academia para o handball e depois para o atletismo. O paratleta passou a colecionar medalhas, e no ano passado conheceu por acaso a mais nova paixão dele, o paraciclismo. A gente estava na casa de um amigo da gente, do Edson Lima, um outro atleta também de Sorocaba, e ele apresentou, ele tinha a bike, mas para uso, assim, só para dar um passeio e tal, na casa dele, né, onde ele mora. E ele apresentou para mim, e eu fui o único dos atletas que não gostou da bike, né, da handbike. Mas daí depois, com o tempo, eu fui falando, não, mas eu queria uma coisa a mais para mim e tal. Aí eu comecei a correr atrás e pesquisar, e foi através de ter visto a bike dele, ter experimentado, que eu comprei a minha. Em pouco mais de um ano, ele conquistou tudo o que era possível para um novato, mesmo competindo com uma bicicleta mais antiga e mais pesada que a dos concorrentes. Fábio foi bicampeão paulista, terceiro colocado na Copa Brasil e campeão da Maratona de São Paulo. Tão surpreendente quanto os resultados, foi o novo convite, participar da Maratona de Nova York no mês que vem. O pessoal falou que tem mais ou menos um 100 para atletas, né, e um 100 para ciclista vai ficar legal, bem emocionante. Mas o caminho até Nova York parece mais longo que o esperado. Primeiro, veio a questão de comprar a bicicleta adaptada, que é muito cara. Junta dinheiro da família, dos amigos, enfim, o Fábio conseguiu o equipamento. E agora falta grana para ele chegar até lá. E ainda tem a hospedagem, a comida. A bike nova, que custou 16 mil reais, virou a companheira dos treinos diários e foi parcelada no nome de um amigo, que de tão parceiro pode ser chamado de irmão. Meu filho hoje, me vê ele treinando como se fosse um exemplo. Para nós aqui na cidade de Araçoiaba, ele mudou a cidade. Muitas pessoas acompanham o trabalho dele, veem a evolução dele. Então estamos na luta aí para a gente conseguir levar o nosso atleta de Araçoiaba e bater os Estados Unidos, se Deus quiser, vai voltar com medalha, se Deus quiser. Ainda falta o dinheiro da viagem. Para ajudar a galera, está organizando eventos. Tenho passaporte, já tenho visto tudo certinho. A gente está batalhando, está fazendo bastante eventos, né? Para estar tentando levantar essa grana para a gente poder estar indo para Nova York. Vamos lá. Obrigado.